Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para a Real Madrid Manchester United Supercopa da UEFA 2017-2018 E é isso aí galera, vamos com o campeão, Real Madrid da UEFA Champions League Encarando o campeão da Liga Europa, Manchester United É isso aí, essas equipes que vem se preparando para o início de mais uma grande temporada Os dois estarão aí na próxima Liga dos Campeões Real Madrid como atual campeão e o Manchester United como campeão aí da Liga Europa E vamos galera com o Real Madrid que vem com o Kelo Navas no gol Carvajal, Farran, Sérgio Ramos e Marcelo Casimiro, Tonicoz, Modric, Cristiano Ronaldo, Gerd Bale e Karim Benzema Encarando o Manchester United Tidejia no gol Valencia, Bale e Smiling Blind Ander Herrera, Boogba, Rashford, Mata, Linker e Lukaku no ataque É isso aí galera, temporada 2017-2018 que promete muito aqui no canal Com os principais jogos do mundo E é isso aí, e o Real Madrid já saiu jogando e eu peço a todos por favor Deixe seu like aqui no vídeo para ajudar na divulgação para que os vídeos da temporada 2017-2018 Continue em filmes fortes aqui no canal Lembrando que mês que vem Mês que vem é isso mesmo Mês que vem nós teremos aí o PES 2018-FIFA 18 É isso aí, não perca as novidades aqui no canal E vem chegando o Real Madrid Marcelo Segurou, trabalhou Bale Fez um giro Vem chegando o Real Madrid Benzema para o gol Gol Do Real Madrid E isso que é eficiência Logo na primeira finalização Júlio Forte Sem chances para a DG É isso aí, Real Madrid Mostrando sua eficiência Mostrando sua força E o belo giro E a batida sem chances para o goleirão do United É o Manchester United que vem com algumas reformulações no elenco A principal dela é a saída de Ryan Rooney É isso mesmo, ele foi para o Everton É isso aí galera Real Madrid 1 Manchester United 0 Eles que se enfrentaram, né galera É, no International Champions Cup O jogo foi 1x1 E na decisão dos pênaltis Deu o Manchester United E vem chegando por aqui A equipe do Real Madrid Carvajal Gerard Bale Veio que foi Cotado aí, cogitado Pelo Manchester United Mas o Bale falou Daqui eu não saio Daqui ninguém me tira E vem descendo por aqui o Real Madrid Carvajal mandou lá dentro Olha o toque no meio Vem chegando e rasga a zaga do United Termina a Toni Kroos Aí é dividida Juizão manda seguir o lance Aperta a marcação E vem descendo bem por aqui A equipe do Real Madrid Segurou, trabalhou Procura espaço o Carvajal Vem trazendo o Real Madrid para o ataque Sobrou para a Toni Kroos Olha a batida de longe Acompanhou o DG E apenas Tiro de meta Aí eu passo para o Alemão Toni Kroos Não é canhoto mais, galera A qualidade que ele tem Ele manda de qualquer lugar Vai cobrar o tiro de meta por aqui DG E estoura lá para frente Casimiro dividiu Chega Atropelando Mata por aqui Juizão manda seguir o lance Vai cobrar Lateral aqui pela esquerda Uniter Blind Blind está com ela Mandou para a mata Ele que vem armando A equipe do Manchester por aqui Toni Kroos Manda para a fera Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo que não participou Na internet no Champions Cup Estava descansando Ele que jogou Até a semifinal E vem trabalhando Até a semifinal Da Copa das Confederações E vem chegando para aqui O Real Madrid O passe a frente Está impedido ou não está? Está nada Está valendo E vem bem Segurou Trabalhou Olha o giro Vai mandar a bola lá dentro O Grit Tem um toque no caminho E fica com ela DG Estoura lá na direita Linker E tem um toque no meio Antecipa por aqui a marcação E final de primeiro tempo Real Madrid Ou Manchester United Zero E é isso aí galera E o United já saiu jogando E vamos para o nosso segundo tempo Por aqui Quem vai começar a temporada Com o pé direito Com o título na galeria E vem chegando O Juan Mata Trabalhou Fez um 2 Botou na frente Olha o gol de empate E nada Só recuou Tranquilo Para Keylor Navas Erg Bale Viu a sequência Ogibar Sobrou Trabalhou Lukaku Manda para a Juan Mata Vem chegando Manchester United E tem uma batida Para o gol O chute Foi muito Perigoso Acompanhou o goleirão Não confinei por aqui Galera Aí o giro Toque na frente E a batida Para fora Pirlo Navas Está jogando Com o Varane Lá vem o francês Manda para a Luka Modric Modric Que herdou O número 10 Número 10 Que era de Rames Rodrigues Sobra aí Para o Croata Que é um 10 Ele joga muito Modric Joga demais E vem chegando bem Aí o passe atrás Aí complicou E lá vem o Real Madrid Para o contra-ataque Benzema Dividiu Mandou para a fera E lá vem Cristiano Ronaldo O louco Não perdeu a viagem Não passou vontade Cristiano Ronaldo Fica sentindo E vem trabalhando Para aqui O Manchester United Ander Herrera Manda para a Lukaku O passe para a frente Dominou o centroavante Girou Bateu para o gol Salva Por aqui Navas Quase o empate Do Manchester Que parte para dentro Aí Está tudo parado Por aqui Está marcado Impedimento Um pouco avançado Aí o O ataque do Manchester United Navas Mandou lá na frente Smiley Dividiu Volta para a Bailey Ander Herrera E vem chegando O Manchester United Passa na direita Licker Vem a passagem De Lukaku Belo Passe para ele Se pega uma boa Chega firme A marcação E o United Vem chegando É dividida Cai um Cai dois Cai três E o Juizão Manda seguiu o lance Juizão Que é bola rolando Galera Não tem essa de Ficar pitando Toda hora não Link Valência Mandou na frente Aí não Aí o Lukaku Saiu na área É um jogador comum Tem que deixar O centroavante Lá dentro Ander Herrera Domina Vem trabalhando No United Boguimá Encarou Levou Botou na frente E vem chegando Bem Vai bater para o gol Chega O Rashford Tentou a finalização Conseguiu Mas a bola Foi para fora E apenas Tiro de meta Aí o belo lance E a batida Para fora Carlo Navas E jogando com Varrão Um passe A frente Carvajal Domina Gerd Bale Perdeu na sequência E vem descendo Bem por aqui O Manchester United Lukaku Entrou em caramacação Perdeu Domina por aqui Boguimá Vem armando A equipe do Manchester Valencia Escapou Linha de fundo Vai mandar lá no meio Olha o gol Sobrou Cadê a finalização Meu filho Bola bateu nele E foi para fora É um cabeção mesmo Estoura por aqui Carlo Navas Vai acabar o jogo O Real Madrid Vai sendo Campeão Na Liga Europa 2017 2018 Começando muito bem Lembrando que tem Aí A Supercopa da Espanha E final de partida Por aqui Real Madrid O Manchester United Zero E o Real É campeão Na Supercopa da UEFA 2017 2018 Pessoal O seguinte Isso é apenas o início Apenas o começo Da temporada 2017 2018 E em Liga dos Campeões Tem Liga Europa Tem uns Campeonatos Europeus E muito mais por aqui E é isso aí Canal Rio18 Aqui O melhor time É o seu O melhor time 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 Apenas o Obrigado.